O Cabo de Santo Agostinho é uma festa, inclusive quando o assunto é evento animado. No Carnaval, blocos de rua arrastam o povo com frebo e ritmos pernambucanos. No São João, a alegria fica por conta do trem do forró. A locomotiva parte do Marco Zero, no centro histórico do Recife, até o Cabo de Santo Agostinho, envolvendo trios de forró pé de serra e apresentações de quadrilhas. No primeiro semestre, também acontece o Festival da Juventude, com shows de grandes atrações musicais. A população conta ainda com o Teatro Barreto Júnior, onde acontecem apresentações de grupos já consagrados. Riquezas do Cabo, realização Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho. O Cabo de Santo Agostinho é um lugar melhor do turismo num só lugar.